Então vamos botar a cerveja, olha o tamanho de neve na mesa. Daqui a pouco que você serve a cerveja, e já coloca ela aqui, ó. Muito show, né? Dá pra pôr a cerveja aqui dentro. O banquinho pra você sentar aqui. Olha. Ave Maria. Chique, bacanizado, né? Vou pegar meu óculos aqui. Vamos esquecer aqui. A Tati e o André estão lá, já estão namorando. Muito bacana. Olha o tanto de neve na mesa. Legal.